O melhor cascão da cidade está nas lojas Big Louie. Palavra da Luigi. E intensivo americano ângulo, bolsão dia 28 de julho. Ainda há tempo, siga o nosso caminho. Ele precisava subir no ringue e realizar uma luta em nome da nossa. Geekboxer, o campeão. Mestre nas artes marciais, ele cresceu com sede de vingança. O Invencível. Geekboxer, o campeão. E O Invencível. Lançamentos top tape já na sua locadora. Você pode morar no ponto mais tranquilo da Praia da Costa, uma quadra do mar. É só você negociar com a Manfé as condições que quer pagar. Edifício Pajussara. Apartamentos de três quartos com suíte, varanda, garagem privativa, salão de festas, antena coletiva e uma linda vista para o mar. Financiamento pela Caixa Econômica Federal e poupança facilitada. Faça hoje mesmo sua proposta Manfé. Telefone 329-3411. Desce. Contra a gripe que ataca de repente, contra dor de cabeça, febre, congestão nasal, contra a coriza, a tosse e dores no corpo, o remédio é Resprim. Resprim da alívio completo porque tem multiplação e combate de uma só vez todos os sintomas da gripe. Tome Resprim e recupere seu bem-estar. Resprim. Resprim. O alívio completo contra gripes e resfriados. Que bom poder estar sempre junto com você, junto com os novos companheiros que estão chegando, junto com Bruna Lombardi, com Osmar Santos, com Clodovio, com Ferreira Neto e com muitos outros artistas que ainda vão chegar. Para fazer parte de um novo time, de uma nova emissora, que está nascendo a partir de agora. Uma nova rede manchete de televisão, com muito mais emoção, com muito mais coração. E a gente conta sempre com você. Márcia Deltier. Oferecimento. Emílio Paes. Primeiro lugar em fino acabamento. Prepare-se sem correria para o vestibular 93, fazendo intensivo no Instituto Von Humboldt durante sete meses. Cursos com ampla revisão de matemática em português, para você garantir a redação e a dissertação. Inscreva-se já. Turma da tarde e à noite, no local mais seguro da ilha. Informações pelo telefone 223 8062. E atenção, você que é aluno da Escola Técnica Federal, procure-nos e terá a oportunidade de obter sua bolsa de estudos. O jeito mais prático e bonito de decorar seu ambiente é com mármore, granito e pedras decorativas. Agora o jeito mais barato é com a Cipel. Faça-se orçamento. Telefone 227 3255. Clínica Veterinária Prondog. Consulta as cirurgias, vacinações, remoção e tosquias. 18 anos de atendimento especializado. Prondog. Leitão da Silva 293. Sábado tem Campeonato Paulista de Futebol. Ao vivo, direto de Bauru, Noroeste Portuguesa. Narração Osmar Santos. Neste sábado, 4 da tarde. Baiclin Multiuso. Limpa tudo rápido e deixa suas mãos sempre macias. Baiclin Multiuso da Bayer, casa limpa, mãos macias. CBC, comercial de veículos Capixaba. A sua concessionária Chevrolet. Unimed, o maior e o melhor plano de saúde do país. E nobre Rentacar. Nós acompanhamos você. 327-1355.